Entende a dor do teu sentimento, a calma tem passado, está mudando o tempo Não tiver feliz, mas agora, Deus vai mudar o tempo Chega de sofrimento, pode agora, pode chorar Chega de sofrimento, pode agora, Deus está fazendo algo novo As trevas de Deus de novo, e vozes para caminhar As lágrimas que correm agora, dos seus olhos tris São lágrimas causadas pela cicatriz, dos sonhos construídos que você perdeu Com larga em nossos olhos, vocês são sonhos Entra em seu próprio cabeça, pra que meus amigos não possam ativar Sei que tem difícil a dor, aí no peito A sua solteira disse que não cria mais jeito A sua solta é o fim Existe um Deus, entende a dor do teu sentimento A tua tempestade está mudando o tempo Antes eu falei, bora, bora, bora Agora, Deus vai mudar o tempo Chega de sofrimento, pode agora, pode chorar Agora, Deus está fazendo algo novo Receba de sofrimento, pode agora, pode chorar Agora, agora, Deus está fazendo algo novo Receba de Deus de novo E vozes para caminhar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh